Bom, olá pessoal, bem-vindo! Eu sou o Dan Hop, já sabe, já deixa aquele like no vídeo, sim, se inscreve no canal e vou dar uma olhadinha aí com o que veio no circuito pra gente, gente. Lembrando, né, mais uma vez, relembrando o pessoal do vídeo anterior, ó, aqui em evento, lembra, tá tendo aqui, ó, nossa, ó, presente na Lotus, tem quatro dias pra terminar, tá, gente? Quatro dias termina. Isso aqui é legal, porque você vai ganhar um monte de... vai ganhar um brasão, uns negócios ficar no ombro, tá, vale a pena isso aqui, tá, gente? Gente, ó, eleve o baixinho. E aí, aqui é um pouco mais chato, é uma forma ombra, mas eleve o 110. Se você tiver dificuldade, chama os amigos ou entra na partida pública, tá, gente? É uma sobrevivência aqui. Sai correndo, gritando, beleza? Tá, então aproveita que você tem aí só mais quatro dias, show? Bom, vamos ver aqui o que tem no circuito, tá, que tá liberado tanto das armas em Carnon, enquanto também aos nossos personagens. Ó, esse é o normalzinho aqui. E vamos ver aqui no circuito o que veio de interessante pra nós. Gara, Cora e Revenante. Hum... Cara, a Gara é de Jornada, certo? E o Revenante também. A Cora... Onde você forma a Corinha? Seguinte, deixa eu só sair um pouquinho aqui, ó. A Cora aqui em cima, tá vendo, ó? Você tem aqui em Sindicato. Essa missãozinha aqui, ó, Massacre Santuário. Tá? É aqui que você forma a Cora, certo? Já com relação à nossa Gara... A Gara... Deixa eu botar no outro monitor lá. Gara, né? A Gara Jornada. Deixa eu ver, eu até esqueci qual jornada que vem. É Jornada, Gara? Acha a Gara, não sei se é Jornada, hein? Vamos ver, Gara. Gara... Garuda, Gara. Não sei se é Jornada, deixa eu lembrar aqui. A Gara... A aquisição dela. Cadê a aquisição dela? Onde é a nossa, a Gara? Sumiu? Aqui embaixo... Ah, não, cara. Pera aí. A Gara... Céphoron Cimares... Ah, pra início de Eidolon. Ah, tá. Lá em Eidolon vai ter, ó... Ah, tá. Você tem que fazer a Jornada, Vigia de Saia. Tá certo. Viu, gente? Vigia de Saia, você pega o BP. E as partes lá, insetos, as missões de insetos. Tá? E vai ser a mesma coisa que o nosso Revenante. Cadê o nosso Revenante aqui, ó? O Revenante tem a Jornada, né? A Massacre do Revenante. Ainda bem. Então, gente, ó... Tanto a Gara quanto o Revenante são Jornadas, tá, gente, ó. E aqui embaixo vai ter aqui, ó... Revenante, aquisição... Ó, é... Fazer a Jornada Máscara do Revenante, tá? E as aquisições também são lá em... Palis de Eidolon, tá? As partes do Neurovisor, Chassis, as coisinhas lá, tá? Agora a nossa Cora, como eu sei pra vocês, tá? Que é a parte mais chata. Cadê a Cora? Agora a Lina... Aqui, ó, a Cora, tá? A Cora aqui, ó... Que eu acho mais demorada, tá? Rotações, ó... Você tem que fazer a criação do Santuário normal, tá? Aí tem o Neurovisor... As quatro partes do Orpão lá. Só que é assim, cara. Tem gente que tem suorte. Mas tem alguns amigos aí que falaram semanas pra conseguir pegar, tá, gente? É aqui, ó... Só essa parte aqui, tá? Uma dica. Sarin... Vai de Sarin aqui e vai até a rodadinha 8 sempre. Finaliza a rodadinha 8, mas não entra na 9. Show? E aí você vai tentar dar suorte lá. Beleza? Então aqui... Com certeza a nossa Corinha é o mais chato de pegar. O que eu faria, gente? Personagem muito tanque, index. Eu faria o index com a nossa, com o nosso revenante. Sobevivência eu faria com a Cora. E também fazer sobrevivência com a Gaara. Tá? As duas... Elas tem uma sinergia muito parecida. Com relação assim, sobrevivência, exclamação, defesa, tá? Dá pra brincar bastante com esses dois aqui. Esse aqui é mais tanque. Tá? Então se você tem uma personagem tanque aí, pra fazer pegar crédito... Porque a segunda habilidade do nosso revenante, ele te deixa você muito tanque, né? Porque você toma um dano, tá? E você dá stun nos inimigos. A Corinha já sabe que ela é mega blasta com a quarta habilidade, né? Você tem aí uma gaiola que ela monta ali, ó. Pega todos os inimigos. E a Gaara tem também, rapaz, esse vidro também, ó. Que ela faz e mata os inimigos. Aí você usa o dois. Tem uma sinergia bacana. Ó, os quatro... Os três personagens eu adoro. Tá? Eu gosto de jogar muito. Se for escolher assim em top 1 pra mim, Cora, Revenante, depois a Gaara. Show? Bom, se você escolhe um personagem seu... Deixa eu pegar aqui. Vamos escolher... Vamos pegar a Gaara aqui. Certo? E você vai ter aqui mais ou menos... Você gasta mais ou menos uma hora e meia. Ó, esse mod é muito bom, gente, ó. Esse mod é muito bom. O que acontece? Quando você jogar a terceira habilidade, se não me engano, Inspector Rage, né? Você vai criar um círculo, certo? Os inimigos que morrerem dentro daquele círculo, tem a chance de cair energia pra você. Show? Demora uma hora e meia isso aqui, tá, gente? Mais ou menos. Agora vamos ver aqui no preço de aço. Quais são as armas em canoão que estão à disposição aqui. Temos aqui... Olha... Deixa eu ver aqui na dúvida, hein? Temos aqui o kit do Stalker. Porque tem aqui o arco do Stalker. A nossa desespero, né? Que é a faquinha dele lá do Stalker. E essa ódio. Rapaz, essa aqui é boa, viu? Ótima arma, cara. Hum... E também tem as Zlock Prime, né? Eu já instalei. Você já instalei nas Zlock normal, cara? Eu fiz, eu não lembro, hein, cara. E a CBR. Essa aqui é um pouquinho chata, hein? Ai, ai. Se fosse pra escolher na ordem assim... Puxa vida, as duas são muito... Eu gostei de jogar com a Parvor do Stalker, cara. Eu escolheria essas duas primeiro. Eu escolheria essas duas. Com certeza eu escolheria a ódio, tá? Mas essa aqui... Agora eu não sei se eu fiz de novo isso aqui, hein? Você põe na Prime. Tá instalado na Prime, né? Tá instalado na Prime. Parvor, desespero e ódio. Eu acho que tá instalado tudo aqui, tá? Bom, como eu já tenho... Nessa parte aqui, gente... O pessoal... Ah, mas como você tem Riven e eu não tenho? Depois que você fez uma certa quantidade de Encarnon... O jogo te libera nessa barrinha aqui embaixo... Pra você escolher outros itens, tá, gente? Mas voltando aqui... Você escolhe a sua ódio, que é legal... E esse arco. Eu achei muito bom também. Gostei do arco do Stalker. Pra jogar aqui... Do Stalker? É do Stalker, é do Stalker. Sempre confundo. Vai ter uma jornadinha nova aí depois chegando, hein, gente? Bom, temos aqui também agora... Eu vou escolher aqui. Então eu escolhi o Rifle e vou escolher a Pistola. Certo? Eu vou confirmar aqui, ó. Certo? Tem que voltar atrás depois, tá? Geralmente isso aqui demora 5 a 6 horas. Temos 3 Rivens, né? Pistola, corpo a corpo... E tem... Eu vou acabar fazendo isso aqui essa semana, cara. Porque eu pago preguiça. Eu quero pegar mais um Arcanon... Porque eu não tenho completos Arcanos. E depois aqui pego mais algumas coisinhas. O que é isso aqui? Falou, gente? Bom, e também aproveitar aqui, ó... Né? Uma dica pra você aí. A gente vai ver o que tem interessante aqui embaixo essa semana, né? Se tiver uma coisa bacana essa semana... Pra gente fazer aqui, ó... Fortificação. Atlas... Ufa, não tem. Atlas, Cora e Sarin. 100% de alcance de habilidade. Uia! Rapaz! A Sarina Santuária Elite, aí... 100% de alcance de habilidade... Pra você usar a Uge dela... Acaba com o mapa todo. Isso é legal, hein? E aqui... 250% de dano pra armas primárias. Não uso. Atlas... 250% de corpo a corpo. Uia, tá bom aqui, hein? Lembrando que você tem que fazer o quê? Sentar com o personagem aqui. Um desses três, você queira, tá? E durante uma semana, ele vai ficar com essa bonificação. Depois ele volta ao normal. Beleza, gente? E é isso aí, tá, gente? O que eu faço? Geralmente, ó... Olha o que interessante. É uma dica pro final do vídeo, tá? Que é aqui, ó... Pra quem tá mais... Mais... Underground aí. E antes você falou... Poxa, Dan, eu queria fazer isso aqui, né? Eu queria fazer isso aqui, ó... Vamos lá em Sancto. Que é uma dica pra vocês aqui, ó. Ó... Música é legal essa música, né? Vou vir aqui... Deixa eu deixar no normal. E vem aqui, ó... Vamos lá em Demos. E vamos lá em Sancto. Eu ainda não consegui esse feito ainda, gente. Mas, né? Porque tem muito ordem frame, né? Mas eu tô vendo se vai ter aí uma chance de vir aí. Eu acho que na semana retrasada eu tive a sorte. Mas na semana aqui... Então tem Sarin. Tem Sarin, Atlas. E temos... Sarin, Atlas e... Pra mim, pra mim a conta, tá, gente? Pra você pra ser diferente, tá? O que você faz? Vem aqui, ó... Nosso Necraloid aqui, ó... Certo? Ó... Eu tenho Nidos. Eu tenho aqui nosso Limbo e o Caliban. O que eu faço? Se tivesse um desses três aqui, pra eu jogar aqui, né? Que é mais fácil. Eu iria no Fortalecimento, né? E olharia se teria um desses igual lá. E aí Fortaleceria lá. Aí eu faria aqui, entendeu? Era uma chance boa aí. Falou, gente? Então dá uma olhadinha aí se você tem... Um desses aqui, né? Pra você ficar aí. Fica mais fácil, né? Falou, gente? Deixa o like no vídeo. Aproveitando que você tem uma semana pra poder... Fazer as minhas sonhozinhas aí. Até mais. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.